Música Olá, pessoal! Bem-vindo! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora com a nossa aula 16.2 de Review and Exercise sobre o tema de Simple Present. Esse tempo verbal que é muito simples, muito prático, o nome já diz Simple de Simples, porém você tem que ficar ligado em algumas regrinhas que acontecem de flexão verbal na terceira pessoa do singular. Vamos relembrar um pouquinho? Let's go! Olha a aula 16.2, como eu disse, e o título Simple Things, Coisas Simples, porque esse tempo verbal é simples. Simple Present. Então a gente vai usar o que no Simple Present? Primeiramente, antes de falar sobre os auxiliares, relembrar as regrinhas e tudo mais, vamos falar sobre como a gente vai usar ele. Nós vamos usar para falar de hábito e frequência. Então, ações do cotidiano, do seu dia a dia, ele é similar, ele é da mesma forma que a gente usa o presente do indicativo no português. Muito bem? E a forma afirmativa do meu Simple Present, do meu presente simples, ele vai ser formado por uma questão básica. Você tem aí o verbo like como exemplo, Então, com todos esses pronomes pessoais que você está vendo aqui, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, e segunda pessoa do plural, que é you, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, o que vai acontecer? Você vai usar o verbo na forma base, você não vai fazer nenhuma flexão verbal. Então, no português a gente fala, eu gosto, tu gostas, ou você gosta, e aí nós gostamos, aí já vai mudando o sufixo do verbo. Mas, em inglês, você não vai precisar fazer isso. Você só vai precisar mudar, vai colocar a flexão verbal no verbo quando for a terceira pessoa do singular, que é o ele, ela e o it, que é ele, ela para coisas, objetos, animais. Certo? Isso só vai acontecer na forma afirmativa, somente na forma afirmativa, e aí você percebe que tem uma flexão verbal formada aqui pelo s, isso não é plural, tá? Lembra lá que isso é uma flexão verbal. E temos as regrinhas também, tem aqueles verbos que terminam com s, sh, ch, x, e o, onde você vai acrescentar o es no final, não só o s, e verbos que terminam com y precedido de consoante, tu vai fazer o quê? Tu vai colocar o i no lugar do y, depois o ei, por último o s, ao fim do verbo, sendo o sufixo dele. Não se esqueça disso, só na forma afirmativa. Na negra e forma, você vai usar os auxiliares, que é o do e o does. São esses dois aqui, o do vai ser usado com esses pronomes pessoais, e o does somente com a terceira pessoa do singular. E o seu verbo volta para a forma base, na forma negativa, tanto com essas pessoas aqui, quanto com a terceira pessoa do singular. Não se esqueça disso. Por isso, he doesn't like, ele não gosta. I don't like physicists, eu não gosto de física, que é só para o exemplo mesmo, tá, gente? Então, é isso. Muito simples, muito prático. Do e o not é a mesma coisa, você pode fazer contração. Do not, vai ficar don't. Does not é a mesma coisa, você pode fazer contração ficando doesn't. E na forma interrogativa, o que vai acontecer é que o auxiliar do presente simples, que é o do e o does, eles vão passar para frente do pronome pessoal, fazendo pergunta, tá? A gente sempre faz pergunta em inglês com verbo na frente, e dessa vez vai ser o verbo auxiliar do ou does, que vai ficar na frente. Logo em seguida, o seu sujeito, isso é uma frase bem simples, tá? Sem palavras de frequência e tudo mais, uma frase bem simples, só com o auxiliar sujeito e o seu verbo, que também usa a forma base. Do you like English? Fica aí minha pergunta para vocês, você gosta de inglês ou vocês gostam de inglês? Porque you também significa vocês. Eu espero que sim. Chegou o momento da atividade de sala, momento que você vai ter aí para fazer as atividades e colocar em prática tudo o que você aprendeu. Be right back. Hello, everyone! I'm back, estou de volta. E agora sim, o momento da gente tirar nossas questions, nossas dúvidas. Let's go! Eu já estava caminhando para ir, porque aqui a câmera me pegou no momento de ajeitar meu cabelo, porque meu cabelo está molhado hoje para gravar, gente. Enfim, tirando suas questions, tirando suas dúvidas, vamos lá, leia a passagem e complete as lacunas com os verbos entre parênteses no Simple Present. Aqui você ia colocar em prática essa questão de flexão verbal, se tem flexão, se não tem. Aqui você ia colocar em prática, então presta bem atenção. O que seria mais interessante aqui não seria a tradução dessa frase, desse textinho, na verdade seria interessante que você entendesse também, obviamente, mas o mais importante aqui seria o quê? Seria a questão de você entender que você vai colocar flexão verbal quando é terceira pessoa do singular e terceira pessoa do singular não somente é representado pelos pronomes pessoais, tá, gente? Você também pode colocar um nome próprio para representar o he como John, você pode colocar o nome de objeto representando it, você pode colocar o nome de um lugar também, então assim, vai variando, tudo bem? Então temos John logo em seguida to park, que é o verbo que você vai colocar aqui para deixar ele corretamente conjugado. Como é que vai ficar? Don't park his car in front of his office every day. Então vai ficar parks, por quê? Porque quando você faz a flexão, obviamente, no simple present, a partícula to não vem, assim, o meu verbo está no infinitivo, então ela não vem, você só vai usar o verbo mesmo, só que ele passa para cá com s no final, porque ele faz parte da regra geral, que a regra geral é aquela que você acrescenta s ao fim do verbo na terceira pessoa de singular. Então o John, ele estaciona o carro dele na frente do escritório dele todo dia. Usei o simple present aqui porque eu estou falando de um hábito, de uma frequência, dessa situação, a gente usa o simple present. When he, quando ele, aí você tem o verbo to open para colocar aqui conjugado. Então eu vejo aqui que estamos falando de he, que é o John, continuamos a terceira pessoa de singular, o verbo to open, que é abrir, ele faz parte da regra geral, portanto vai ficar opens. When he opens the door of the car after a couple of hours. Então quando ele abre a porta do carro depois de algumas horas, de umas duas horas, couple of hours, seria aí a dupla de horas, duas horas. He, que é o to notice, estamos ainda falando dele, ou seja, do John. Portanto, notice vai ficar também com a flexão verbal e dessa vez, regra geral de novo, ficando apenas notice, com esse S no final. Beleza? Então ele percebe, ele nota, he noticed, the temperature inside the car is much warmer than the temperature outside. Ou seja, ele nota que o quê? Que a temperatura dentro do carro está mais quente, much warmer than the, do que o quê? A temperatura do lado de fora. Muito bem? E aí o que mais? Temos mais parte do texto aqui, vamos agora falar sobre o verbo to allow, ou seja, permitir, que significa esse verbo. Então, this is because the windows of the car, ou seja, isso é porque as janelas do carro permitem, permitem, então a gente vai ter aqui o allows com S no final, nós temos aí o verbo conjugado, e logo em seguida a gente tem o the sunlight to enter, ou seja, permite que a luz do sol entre. However, entretanto, these same windows, ou seja, essas mesmas janelas, agora a gente tem a negativa aqui, desta vez você vai usar a forma negativa, e aí você não vai se preocupar com flexão verbal na forma negativa e nem na interrogativa, portanto o verbo ele vem assim na sua forma base, porém sem o to, e lembrando que para a fase negativa você precisa do auxiliar, do verbo auxiliar, que neste caso vai ser o does, estamos aqui usando ele doesn't, perdão, porque eu estou contraído com not, então, these same windows doesn't allow, ou seja, essas mesmas janelas não permitem o quê? the heat inside the car to pass through as easily as light, ou seja, não permite que o calor do carro, dentro do carro, passe através do, tão facilmente como a luz, so some of these heats, ou seja, algumas, algum desse, alguma parte dessa quentura aí, colocar quentura, heat, calor, quentura, to accumulate, ou seja, estamos falando de acumular, então a gente está falando de quê? a gente está falando de calor, é singular, portanto, o meu verbo accumulate, ele vai para cá ainda na questão da flexão verbal, porque nós estamos inclusive falando todo esse texto aqui com a terceira pessoa do singular, muito bem, estamos falando com a terceira pessoa do singular, portanto, o verbo passa para cá com s no final, afinal de contas é um verbo onde a, só acompanha aí a regra geral, um verbo que termina com e, então ele faz parte da regra geral. Então temos mais aqui sobre o John, de novo o John falando, e desta vez temos uma negativa, desta vez, como esta aqui, você vai fazer a mesma coisa, doesn't like, o to que não vem, o to não vem, essa partícula não vem, porque ela só vem quando você usa o verbo no infinitivo, quando ele não está conjugado, que não é o caso daqui, porque você vai conjugar esse verbo gostar, então John não gosta, John, John doesn't like the heat, o calor, that's why he usually, ou seja, é por isso que ele geralmente, to wait, esperar, então você vai colocar esperar aqui, conjugado, vai ser conjugado ou não, vai ser sim, porque estamos falando dele ainda, ou seja, he, sujeito, aqui temos uma palavra de frequência, que pode vir antes, tá, do verbo principal, isso numa frase um pouco mais complexa, a gente deu lá na nossa revisão, exemplos que não tiveram essa questão de palavras de frequência, que são as time expressions, pressões de tempo, então usually, é geralmente, então ele geralmente, então a frequência que ele tem de fazer isso, que é o que? Esperar, então a gente tem o wait aqui, que vai parar aqui como? waits, com S no final, com a flexão verbal da regra geral, então that's why he usually waits some minutes outside the car, ou seja, é por isso que ele espera alguns minutos fora do carro, e todo mundo faz isso, né, quando tá calor pra dedéu, a gente, quando entra no carro, a gente sente todo o calor, geralmente algumas pessoas esperam um pouco lá fora, pra passar esse calor dentro do carro, senão tu frita lá dentro, passa as frases dos tempos simples na forma negativa, isso aqui tá muito simples, porque tu só vai fazer o que? Passar pra forma negativa, que é o que? Tu sabe que tu vai precisar usar o do ou does, né, e ele vem sempre do lado da sua negativa, que é o not, sem o not você não vai negar, você pode fazer a contração, do not ou doesn't, não tem problema, e aí o seu verbo, ele vai ficar o que? Ele vai ficar na forma base, sem o to, sem nenhuma flexão verbal, então temos aqui, she's a very nice person to be around, qual é o verbo principal aqui? É o verbo to be, sim, o to be também faz parte do simple present, quando está no presente, então, é esse verbo no presente, então como é que vai ficar a negativa? A negativa aqui, vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai usar o do ou does, nós vamos usar o próprio verbo to be, pra fazer a contração com not, e ele fica do lado do not, então na letra A, a gente não ia usar essa questão do do ou does, somente na letra A, então, she isn't a very nice person, ela não é uma pessoa muito legal, ou uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana, do you come today? Ou seja, você vem hoje, você vem hoje, e aí como é que vai ficar na negativa? A gente ainda vai usar esse verbo auxiliar, que vem aqui na interrogativa, e aí o sujeito, ele passa primeiro pra frente, logo em seguida o auxiliar, o not, o meu verbo principal, não vai mudar, vai ficar da mesma forma, e aí eu também vou colocar minha palavrinha today, pra finalizar minha frase, you don't come today, você não vem hoje, ou you do not come today, qual dos dois eu uso? Teacher, tanto faz, este aqui é mais formal, mais correto, e este aqui é mais informal, mas é o mais utilizado, we want to go home, nós queremos ir pra casa, e como é que fica na negativa? Nós não queremos ir pra casa, we don't want to go home, nós não queremos ir pra casa, inclusive tem um detalhe bem interessante, esse want, mas esse to aqui, ele pode ser contraído, tá? E eu posso muito bem falar assim, we wanna go home, então quando eu contraio esse to com o meu want, esse to aqui, ele faz parte deste verbo go, porque este verbo aqui, é o segundo verbo da minha frase, ele não é, ele não é, como é que eu posso falar, ele não tem tempo verbal, ele está na sua forma base, na sua forma in natura, ou seja, sem flexão verbal, o verbo que está com flexão verbal aqui, no sentido de estar conjugado, é o verbo want, certo? Então nós não queremos ir para casa. I do exercise everyday, eu faço exercícios todo dia, everyday, everyday separado, porque ele trabalha aqui como substantivo. Tudo bem? E aí a gente faz o quê? Ah, perdão, ele não trabalha aqui como substantivo não, eu já viajei aqui na palavra, é diferente do everyday, junto, que ele trabalha como adjetivo, então não se esqueça disso, tem uma atividade já já sobre isso, então I do exercise everyday, eu faço exercícios todo dia, I don't do exercise everyday, aí tu me pergunta, por que que tem dois do aqui ao mesmo tempo? Porque o primeiro, ele é o auxiliar, e a gente não traduz ele, no caso nós só vamos falar aqui não, apenas não, quando é numa pergunta, você nem traduz ele, na verdade, ele está aqui apenas para auxiliar, já esse segundo aqui, é o verbo da tradução, que vai ser o fazer, eu não faço exercícios todos os dias, eu escrevi aqui, mas está tudo certo, eu não faço exercícios todo dia, complete com a lacuna das frases, com everyday separado, e everyday junto, e a três, como eu falei para vocês, a questão do everyday separado, e o everyday junto, então everyday separado, você sabe que vai significar todo dia, todo dia, e o everyday junto, ele vai trabalhar como adjetivo, vai ser, significar corriqueiro, vai ter esse significado, inclusive tem aqui, seria um tracinho aqui, Maita, tracinho, newspapers, next to my decks, então presta bem atenção, que aqui viria um desses everyday, então na letra A, I read in this paper, eu leio o jornal, aí aqui como é que seria? Everyday separado, porque a gente está trabalhando com a questão de todo dia, na letra B, there are lots of bad news on the paper, ou seja, eu quero dizer que há muitas notícias ruins no jornal, paper também significa jornal, e aí a ideia aqui é que todo dia há notícias ruins no jornal, portanto vai ser everyday também separado, já na C, por questão até de que a gente em nenhum momento usou everyday junto, vai ser o everyday junto, beleza? Eu deixei aqui porque houve um erro e não coube aqui, mas o everyday junto vai ser usado aqui, porque eu estou falando o quê? My everyday newspaper is next to my desk, ou seja, meu jornal diário, que eu leio diariamente, está ao lado da minha mesinha, vou colocar assim, aquela mesinha que a gente coloca do lado da cama, algo assim, muito bem? Então não se esqueça da diferença dos dois. E na última, qual é a forma interrogativa da frase? The dog barks everyday, every time, perdão, you show up. Então o cachorro late toda vez que você aparece, por que será, hein? como é que fica na forma interrogativa, perdão? Então temos o the dog, que é o cachorro, é um substantivo singular, e mesmo que ele fosse um substantivo no plural, mesmo que fosse um substantivo no plural, você ainda usaria o mesmo verbo auxiliar. Então não vou usar o do, não vou usar o do, não vou usar the dog na frente, porque na interrogativa, quem vem na frente é o meu auxiliar, que é o does. Então a B e a E, são as únicas que estão corretas até agora. Logo em seguida, eu vou precisar do sujeito, que é o the dog. Aqui está certo, aqui também. Logo em seguida, o meu verbo barks, que está com uma flexão verbal, afinal de contas, cachorro aqui, é a terceira pessoa do singular, ele passa para a minha frase na interrogativa sem a flexão. Portanto a B está errada, a flexão ainda existe aqui. Não vou usar a flexão na forma interrogativa. Então, letra E, fica a minha resposta correta. Bark, volta para a sua forma base, afinal de contas, esse verbo, ele vem do verbo to bark, que é latir, só que esse to não é usado, certo? Como o verbo principal no simple present. Então, ele vai para a sua forma base, sem o to, e logo em seguida, eu repito o resto da minha frase. Every time you show up. Então, o cachorro, lá de toda vez que você aparece, fica aí a tradução. Essas são as nossas referências. E eu espero que vocês tenham acertado, aprendido, e não acabou por aí. Nós temos mais aulas sobre simple present, e nós vamos aprender cada vez mais. See you next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Obrigado.